16 de novembro de 2018 Terra está engolindo enorme volume de água e não sabemos para que cálculos indicam que são perdidos a cada milhão de anos cerca de 3 bilhões de teragramas de água nas entranhas do nosso planeta, informa a revista Nature. À medida que as placas tectônicas se movem e se introduzem umas debaixo das outras, é arrastada para o interior da Terra água em um volume superior ao imaginado, indica uma pesquisa elaborada por especialistas da Universidade Washington e Saint Louis. Imagem de computador do possível planeta detectado perto da estrela de Bernard Sinais de Superterra são detectados perto de estrela vizinha após anos de busca. A edição indica que cientistas, liderados por Shanghai, usaram dados coletados por vários sensores sísmicos instalados a 11 mil metros de profundidade, mais especificamente na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos. Nessa parte do Pacífico Ocidental, os dispositivos detectaram terremotos e ecos, que percorrem pela crosta terrestre. Shenkai e os outros cientistas mediram a velocidade dessas tremores, cuja desaceleração indica a presença de água em fraturas de rocha e de minerais que contêm água dentro de seus cristais. São Paulo recebe simpósio escassez hídrica e reuso de água como parte da solução água, o que o Brasil tem a aprender sobre reuso. Depois de registrar a desaceleração dos ecos na crosta e analisar os níveis de temperatura e pressão, os cientistas calcularam que a cada milhão de anos são perdidos 3 bilhões de teragramas de água na crosta e no manto. Um teragrama corresponde a um bilhão de quilogramas. Os cientistas ainda não entendem como a água se move dentro da terra. A água filtrada deveria reaparecer na superfície em erupções vulcânicas. Além do mais, o cálculo dos estudiosos é 3 vezes maior do que as previsões anteriores e é menor do que a quantidade de magma que seria expulsa das crateras do planeta. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.